E aí pessoal, todo mundo aí, tamo junto, ó Zamba Fafá, tamo saindo aqui de Alagoinha, vamos lá para a cidade de Aracaju pessoal, beleza? Antes disso eu quero falar da minha amiga, Virgínia Lully, Mundo Encantado 3, tá aqui do lado, Virgínia Lully, Mundo Encantado 3, da filhada do Beto Carreiro, nossa amiga e madrinha aqui, tá? É o nosso canal. Temos aqui Lohana Lopes também, bacana. Eu sobrevivo, Lohana Lopes cantando bem, nossa amiga, todo mundo tem carreta, tem ônibus aqui, viu pessoal? Vamos pegar nosso ônibus aqui, estamos com esse 6x2, bacana demais, vamos ligar o bicho? Ligou o bicho, fechou, fechou a porta, tamo aqui no hotel, dá uma ré pra trás, né pessoal? Cuidado com o Mini Cooper do cara aí. Vamos tirar fotos também, muitas fotos, que a gente vai colocar lá no resumão, hein? Corrozão do bafafo, né pessoal? Isso aí, pedido do canal, rapaz pediu, falou que ela andava pra fazer lá pro lado de Aracaju, eu falei, tem um mapa antigo, mas vai dar certo. Vambora, Aracaju, show de bola. Vou pegar aqui a ponte aqui, já vamos no sentido Aracaju. A Lagoinha, nosso mapa simulado, teve show aqui, né pessoal? Tô simulando, é o sonho de todo cantor, é ter um busão desse aqui, pra ir até o seu fã, né? Olha o seu show. Já vamos lá pra Aracaju, pra mais um show, hein? Isso aí, tá aqui a esquerda. Ó, rosão, bafafá. Isso aí pessoal. Tô pegando aqui no sua música, que é um site que você tem que mandar pra mim quando você pedir um vídeo. vídeo de ônibus aqui. Se você quer, quer ter a carreta aí, ver a carreta do forrózão, do bafafá. É o forrózão do bafafá, não é do bafafá, né pessoal? É que dá vontade de falar do amor. Então é só vocês compartilharem bastante, dá aquele joinha, né? Aquele joinha direto aí, que vocês vão ver a carreta dele, viu? Deu 500 visualizações, mas faz a carreta. Então bora compartilhar aí, e dar aquele like, né? Que é o positivo, um favor do positivo, um favor do joinha, né? Um favor do joinha, né? Bacana. Muito legal, ônibus, é oito por dois isso aqui. Tava falando seis por dois, mas eu tava com outro ônibus agora. Oito por dois, dois eixos direcionais na dianteira, um direcional na traseira também, e também um tracional, né pessoal? Vambora! Duplo deck, hein? Dois pisos. Vamos entrar aqui, ó. Acho que queremos ter que entrar. Vamos entrar aqui, ó. Duplo deck, nosso fusão top show. Bacana demais. Vamos lá pra cidade de Aracaju, pessoal. Isso aí, vamos entrando aqui à direita. Tem que andar devagarzinho, que é apertado, o fusão é grande. O fusão é muito grande. Vamos lá, isso aí. Show de bola. Isso aí, pessoal. Todo dia vídeos inéditos. Mais de cinco vídeos todo dia aqui. Não deixe ele se inscrever, viu? E dar nosso joinha pro pessoal conseguir as carretas aí. O sonho de todo cantor é ter um fusão desse, né? Cantor não. A banda, né? Porque o cara que toca sanfona, o cara que toca guitarra, o cara que toca bateria, o sonho dele também é ir num fusão desse aqui, né? E aí, rapaziada do Bafafá. Mais um pouquinho aí. Solta aí, fózão do Bafafá, o rei da Cavalgar. Beleza. Solta mais um aí. Aumentar mais um pouquinho aqui. Acho que tá meio baixinho. Uma música tá mais alta, outra tá mais baixinho, né? A gente já arruma aqui e já vambora. Tudo ao vivo, tudo às cores. Que bonito, hein? Tira muitas fotos, pessoal. Nosso resumão, viu? Show de slides, viu? Muitas fotos, mais de 60 fotos das viagens que eu faço aí com os cantores, tá? Então não deixe de... Não deixe de desprestigiar o nosso resumão também, que é... Hashtag resumão de slides de bandas e cantores. Olha que vista linda, pessoal. Que legal, hein? Sai daqui. O pessoal fala, mas em Aracaju não tem isso não. Em Alagoinha não tem não. Mas não importa, aqui é simulação, meu irmão. Simulação pra divulgar o cantor. Outro fala, ele não tem ônibus desse. Mas não importa, pode ver. É só ir pra cá, mas na novela das... Das dez, das nove aí, da Globo aí, que compra dois isso aí. Beleza, vambora. Show de bola. Na ponte aqui de... Travessando pra ir para Aracaju. Viajinha curta, que nossos vídeos são de dez minutos, viu, pessoal? Legal demais. Aí, ó. Que marão ali, o naviozão ali. Que bacana. É, ó, ligas ali, no meio aí. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá. Então não deixe de deixar o seu like aí. Porque like e o joinha. Parece que não é importante, mas é muito importante pro canal. E pro cantor, né? Que vai ser... Toda vez que você dá um ensaio, ele vai circular mais aí na internet. Vai ser mais visto, né? E lembrando que eu não ganho nada aqui. Entendeu? É só pra divulgar mesmo. Fortalecer o canal, né, pessoal? Dá zoom pra caramba, né? Dá pra tirar foto. E... Se você não tem uma foto bacana que nem o Corrozão com a papá aí... Vou deixar o link aí a The Studio, viu? The Studio é o cara, hein? O cara que faz foto bacana aí. Que Aracil da Bahia. Mas é que tem um site dele aí. Vou deixar aí. O parceiro aí tá sempre dando essa coisa pra nós aí, tá? Bora, pessoal. 500 visualizações. Tem carreta. Top show. Beleza? O Corrozão com a papá. Ninguém põe a mão. Ninguém põe a mão. Ninguém põe a mão. Show de bola Eu bebo Tá faltando só alguns quilômetros aí 50 quilômetros Pessoal, vamos meter o pé aí Chegarmos em Aracaju Isso aí, pedido dos canais aí Pessoal do Forrozão aí, pediu aí Tamo junto aí, viu Legal Muitos vídeos aí, muitos vídeos mesmo Pessoal, estamos com mais Estamos chegando a 3 mil vídeos aqui Só de bandas, cantores Geralmente é mais isso aí Bandas e cantores Até alguns de modelos aí Mas a maioria é bandas e cantores Aracaju, Costa do Sao Ipe Vambora, Aracaju Próxima cidade Muito legal O busão ficou Por isso que você tem que arrumar uma foto art Não adianta você mandar uma foto pra mim A foto que você tirou em cima do cavalo Lá em cima da moto Não dá Lá na praia não Não dá fazer uma foto art A sua embalagem É a sua foto Pra você vender O seu produto que é você Cidade de próprias Cidade de Aracaju a 200 metros Então faça uma foto bacana Então faça uma foto bacana Aracaju aí Entrando aí Aracaju aí Nossos vídeos são de 10 minutos Pessoal 10 minutos é nossos vídeos Passa você no avião E você tem o seu marido Que bacana Dá uma foto aqui Na pista aqui Por cima da pista Essas fotos que nem eu falei Tudo no hashtag Ex-domão pessoal Você vai ver aqui no canal Então isso aí Me pedir Se eu tô querendo um vídeo Já vai preparando lá O site Sua música O site palco de p3 Dali que eu vou começar a procurar A foto Começar a procurar Tudo É do site Que você mandar Das músicas Que eu começo a fazer a pesquisa Pra fazer o ônibus E tudo Tá Já fica lá Me faz aí Me faz aí Me faz aí Dez vezes Se não manda o link Vai perder o tempo E a gente Só vai através do link E a gente só pega o cara certo Deixa eu pegar Já peguei o cara errado aqui Vai lá Faz o do Carlão da Silva E aí Vai lá procura Tem 10 Carlão da Silva Aí você faz aquele Que você acha primeiro Acha que não é Então Mande o link Com o cantor certo E aí eu faço com certeza Aí pessoal Vamos já chegando Aqui no hotel Na cidade de Aracaju Terminar o nosso vídeo Aqui Isso aí Agradecendo a todos vocês Aí Do terceiro turno Nossa turma toda aí Viu Quando terminar A nossa música Nós terminamos o vídeo Vamos descer aí pessoal Descer do nosso pulão Tem uma lindona As lindonas rodas Aí Linda 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 Opa Pulando Tá pulando Mais uma foto aqui Do hotel Isso aí Quando terminar a música Nós terminamos o vídeo Pessoal Não deixe de se inscrever Temos aqui 11 minutos de vídeo Não adianta Opa Isso aí Todo dia Vídeos inéditos Por causa dessa mulher Sei que eu vou enlouquecer Eita É Mulher enlouquece Casada então É um problema ainda Falou pessoal Até a próxima Vamos compartilhar Pra ter carreta Valeu Fui